Acelera esse carro, Bernardo. Quero chegar antes do final do jogo. Estou no limite permitido, senhor. Então ultrapasse esse limite, droga. Se tiver alguma multa, eu pago depois. Pisa fundo nesse acelerador. Sou queimada. Boa, cara! Boa, cara! Boa! 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 Boa, canta o Thiago! Com licença. Com licença. Vai, Santiago! Vai! Ainda bem que vocês voltaram. Assim vocês vieram o jogo. O Miguel conseguiu pela internet. Olha, o Santiago ali na direita. Vai, Santiago! Ai, que legal. Queria mesmo o Deus do Thiago mudar se caindo. Gol! 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 Isso é gol, hein? Gol bonito, hein? Gol bonito. Ótimo gol, colocou na gaveta mesmo. Gol na gaveta. Foi meu goleiro que se distraiu. Meu filho. Feliz. Meu filho, Jacky, ele tá online. O JP do Thiago. É um gênio agora! Existe pra sair, meu amor! É um gênio da pausa. É mesmo o Ly là! Alba ten ásima de falar na memória da real. товista ásima dekiej da Live deelo Daina. É muito menos, é geni. Aí, jogada perfeita, mano. Aí, mano, diminuímos a diferença. Bora virar esse jogo e ganhar. O próximo gol vai ser meu. Aí, vamos fazer bonito, hein? Eu que vou fazer a rede da Guzmão balançar. Bora, bora, bora! É assim que eu gosto de ver o nosso time em campo. O sangue nos olhos, jogando com raça. Nossa, a Escolinha ganhou muito com a entrada do Pepe, né? Essa rapaziada é muito boa. Tava sofrido ver eles entregarem esse jogo. É, pra completar, só faltava ter o Ramiro aqui. Pra ver o nosso time ganhar de virada. Nossa, que bom que o Sr. Ramiro conseguiu escapar. O Bernardo trabalhou bem. Que droga! Mas que que a volta é essa, Mademoiselle? Quem meteu o gol foi o Braz. Mas quem fez não foi o Santiago. Assim, ele vai acabar perdendo um contrato pro estado de Pepe. Vai caçando em cima. Agora só falta o meu Caio fazer um pra gente passar e mais um pra gente vencer. O que ele vai fazer? Isso aqui é Braz! 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 Tá na cara que a gente tá jogando muito melhor que a Braz. Quando a Kuzma Goti falar uma coisa, você não me leve a mal, mas a gente vai virar esse jogo. O time de vocês não tem time pra agarrar do time da Braz. E pra completar, o papai tá caminhando. Graças a Deus! Não, graças ao Bernardo. Foi rápido e eficiente. Olha... Você é tão desagradável, Vânia? Realmente... Mentira, sim. Não, ela tá certa. O Bernardo e o Tobias foram realmente eficientes. Fizeram tudo muito rápido. Parabéns. Dessa vez, nós vamos ter que reconhecer e dar os parabéns. Torna a Sônia. Gente, o que importa é que esse pesadelo acabou, né? Mas eu só vou ficar assim, despreocupada quando eu puder ver e abraçar meu pai. Só isso. Ah, eu também. Eu tenho minhas diferenças com o Ramiro, mas eu não quero mal ver. Aliás, nem de ninguém. Eu quero mais é ele aqui, com a gente. Boa, Flamengo. Confessa, você tava sentindo falta de um genro te atormentando, Minha Fábio. É, tá muito enganado você. Imagina, se tem coisa que eu não sinto falta na vida, é do Ramiro me atormentando. Mas olha, pra fechar com chave de ouro, a gente vai ganhar esse jogo. A gente vai assinar esse contrato com o seu Hernandes. Vamos colocar esse Danilo e Guzmão atrás das grades. É isso que vai acontecer, sim. Oi, Pepe! Oi, Danilinho! Oi, Danilinho! Oi, Danilinho! Danilinho, Danilinho! Que bom que você aqui, seu insalvo! E com o nosso time marcando o gol, melhor ainda. Pois é. Mas o Bernardo foi o verdadeiro herói. Apenas cumpri minha obrigação. O que é isso? Não tava não, não tava não, não tava louco, meu. Coitado, não tava. Ele tá bom de novo. Coitado, né? Boa, Juiz! Cara, gente. Como assim? Oh, não acredito! Juiz Adão! Ah, mas impedimento, é sério isso? Não foi, não. O que aconteceu? Como? O juiz Adão, não, não! Adérito! Adão! Credindo! Não foi impedimento, como assim? Mas tipo, o que é impedimento? O impedimento é basicamente quando tem um jogador assim na linha de fundo e ele tá sozinho, ele faz o gol, entendeu? Mas no caso, ele não tava. Não, gente. Que santadeza do juiz é essa? O impedimento, sim. O Caio tava muito lá na linha de fundo antes da bola chegar. Não, 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 não. Não tem nada disso, não. Garpa, para o meu filho. Garpa, para o meu filho! Foi um belo gol. Gol de impedimento não é gol. Cadê? Trilho de arbitragem, foi comprar. Espera aí, Ramiro! Gente, meu pai! Pai! Ih, parece que em ótima forma, hein? Tá bem. Ai, eu fico muito feliz por vocês, meus queridos. E até pelo Ramiro também, apesar das nossas diferenças. Mas eu fico feliz. Trás! 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 Quanto você e os bandeirinhas receberam do Danilo, seus vendidos, hein? Com a pequena fortuna, aposta. Ô, Danilo Guzmão! Olheu aqui, vivinho! Perdeu, seu canalho! Olha aqui. Vou dar um prêmio para cada um de vocês ganhando a partida, hein? Um prêmio para cada um de vocês! Olha lá, olha lá, olha lá. Ela estava impedindo mesmo. Puxa vida, é um desperdício depois de um passo desse do pé. E passo para os pés? Não, não. Achei ele meio fominha. Era só ter passado para o cara do lado estar em posição legal. Olha lá, fominha. Daqui eu posso falar, né, José? Na hora da adrenalina, não pensou em nada. Só a gente chupar. Mas eu acho que o Caio ainda tem uma chance. Esse menino é muito esforçado. Você gosta muito dele, né, Miguel? Ah, gosto. Gostinho. O menino batalha aí com os identes para tirar a mãe da vida. Eu acho que o furacão é a mãe Caio. Ela é a garota de programa. Ah, é? É. A gente conhece porque ela é amiga de uma prostituta que o Miguel ajuda. Por isso que a gente conhece ela. Ela tem nome. Poderosa. Esse bebê tem papel aboli, esse bebê tem fôlego de... Todos aqueles anos fugindo do rolo de massa da mãe serena, serviram para alguma... Olha lá, olha lá. É o último ataque, hein? Antes do segundo tempo terminar. Antes do tempo vai terminar, ele vai fazer. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele trabalhava no restaurante, nosso amigo. Comemorou que o Santiago chegou contratar. O nosso filho, não. Ei, 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 nada disso, Luíde. Os dois estão ali, ó, disputando o barzinho, tá? E agora vai para o pênalti. Poderosa que a mão está até a sua mão. Ah! Agora, agora a gente vê esse jogo. Não dá mais tempo, furacão. Como não? E vai fazer o quê? Chugar para os pênaltis, né? Não, mas não tem o coração para pênalti, não, gente. Mas vai ter que ter. Não. E o excesso do cara é marcar. E ele é bom batedor de pênalti. É isso aí. Volta a conta, volta a conta, volta a conta. Vai acabar, vai acabar. Vai acabar, vai acabar. O jogo está verdadeiramente emocionante. Ficou com os pênaltis. Esse jogo é nosso, hein? Vô, por que meu pai não vem logo? Eu quero dar um abraço nele. É, calma lá. Você vai ter todo o tempo do mundo para abraçar seu pai. Não é melhor ir lá para a beira do campo também, não, talvez? Nem agora, não. Deixa que o papai e o seu Hernando agora estão se dando bem lá, né? Ah, os dois têm anos de estrada juntos, né? É. Por mais que eu esteja aborrecida, eu tenho que confessar que o Hernando é um bom técnico, né? Só espero que escolha bem os batedores. Com certeza o Caio, o Santiago e o Pepe vão ser um dos cinco escolhidos. Com um pouco de empenho, conseguimos mandar os três para a Europa. Faturamos uma boa grana. Chequeiro, Andro. É, é, é.